Mais um sucesso Deixa de dar migué Embora hoje Tô doido pra ver você Com essa carinha de bebê Fazendo coisa de adulto Só no bucu 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 Só no bucu 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 Tô doido pra ver você Com essa carinha de bebê Fazendo coisa de adulto Só no bucu 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 Só no bucu 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 Olha a pressão Olha o swing é pra bater no paredão Vacio sensação E Jonas de chicado Toda vez que eu jogo o anzol Você molde Mas logo eu puxo Você corre Me manda localização Marca as 10 Mas sempre desmarca as 9 Eu sei que tu me quer Só tá fazendo doce Deixa de dar migué Embora hoje Tô doido pra ver você Com essa carinha de bebê Fazendo coisa de adulto Só no bucu 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 Só no bucu 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 Tô doido pra ver você Com essa carinha de bebê Fazendo coisa de adulto No vulco, no vulco, no vulco, no vulco, só no vulco, bebê Olha a pressão, olha o swing Isso é uma muda, tem que respeitar a sensação dos paredões Bota no swing, chama no pisão Ela não me chama de amor, mas não deixa faltar carinho Ela não promete ligar, mas nunca deixa eu dormir sozinho Porque ela é diferente das iguais, é fenomenal Quando bati o olho nela, aí eu disse ela Aí eu disse ela A nega bebe mais que eu, beija mais que eu E faz umas coisas que só ela sabe É minha tara metade, é minha tara metade A nega bebe mais que eu, beija mais que eu E faz umas coisas que só ela sabe É minha tara metade, é minha tara metade Deus veja que a gente é de verdade Ela não me chama de amor, mas não deixa faltar carinho Ela não promete ligar, mas nunca deixa eu dormir sozinho Porque ela é diferente das iguais, é fenomenal Quando bati o olho nela, aí eu disse ela Aí eu disse ela A nega bebe mais que eu, beija mais que eu E faz umas coisas que só ela sabe É minha tara a metade É minha tara a metade A nega bebe mais que eu, beija mais que eu E faz umas coisas que só ela sabe É minha tara a metade É minha tara a metade Respeita que a gente é de verdade Bora Andrezinho, bora fofão Chama no piseiro, bota na pressão, bebe É minha tara a metade 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 Que abre o coração dessa novinha Calma, amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Calma, amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Vai, mete o pix que eu fico apaixonada Quanto mais cê manda, mais aumenta minha sandada Vai, mete o pix que eu fico apaixonada Vai, mete o pix que eu fico apaixonada Vai, mete o pix que eu fico apaixonada Quanto mais cê manda, mais aumenta minha sandada Bota a suíque, bota a piseira Periquilando é a sensação Pra tocar do paridão Bota, bota, bota na pressão Vem! Uma chavinha Que abre o coração dessa novinha Eu descobri Uma chavinha Que abre o coração dessa novinha Calma, amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Calma, amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Vai, mete o pix que eu fico apaixonada Vai, mete o pix que eu fico apaixonada Vai, mete o pix que eu fico apaixonada Quanto mais cê manda, mais aumenta minha sandada Vai, mete o pix que eu fico apaixonada Vai, mete o pix que eu fico apaixonada Vai, mete o pix que eu fico apaixonada Quanto mais cê manda, mais aumenta minha sandada Bota, 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 bota na pressão Bota, bota, bota na pressão É pra rasgar o paridão Oh, 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 oh Sai do bem A sensação é de que lado Som dos paredões Mari Fernandes, mas sim sensação Bora, Mari, vai Me ligou de madrugada Me ligou de madrugada Disse que tá com saudade A essa hora da bebê A essa hora é covardia Cê sabe, né? Sabe que eu não resisto Eu corro pra ficar contigo Meu voto fraco Canta, Mari Vai, bebê Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai, bebê Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar, é na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar, me chama e eu vou Eu vou te amar, bebê É mais um sucesso aí, mas sim um sensação Mari Fernandes, sensação dos paredões Cê sabe, né, bebê? Sabe que eu não resisto, eu corro pra ficar contigo Eu pondo fraco essa vozinha no ouvido Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar, me enxame, eu vou Eu vou te amar, bebê Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você O som do paridão, o mar infernando é a sensação É pra rasgar o paridão Cabos e celulares, é tua marcha é drive Tchau, bebê Bota na pressão, bota no pise É a sensação Põe um outro nome te ligando Eu já vi que você tá recusando Mas é ligação de ex-mergência É caso de cama, carença e urgência Chama! Aqui quem tá falando é seu ex-vida E tá se afogando na bebida Atende amor, eu quero ouvir seu alô Atende aí, bebezinha Alô, bebezinha O ex que tu ama, que tu gosta, tá na linha Querendo chupar outra vez sua linguinha Atende aí, bebezinha Alô, bebezinha O ex que tu ama, que tu gosta, tá na linha Querendo chupar outra vez sua linguinha O ex que tu ama, que tu gosta, tá na linha Querendo chupar outra vez sua linguinha Querendo chupar outra vez sua linguinha Atende aí, bebezinha Atende aí, bebezinha Alô, bebezinha O ex que tu ama, que tu gosta, tá na linha Querendo chupar outra vez sua linguinha Atende aí, bebezinha Alô, bebezinha O ex que tu ama, que tu gosta, tá na linha Querendo chupar outra vez sua linguinha Olha que o ex que tu ama, que tu gosta, tá na linha Querendo chupar outra vez sua linguinha Bota na pressão, bota no piseiro Mais um sucesso! Eu disse vá, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Chama! Quando a balada acabar, quando o seu pó repassar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não me esquece que eu te avisei Que ia ser assim Vai! Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar no coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, dom, dom Chama! Vai! Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar no coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Toma! Ah, ah, ah Vai! Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, dom, dom Rasga no suígue! Alô, parceiro Zé Felipe! Alô, judô! Bota na pegada, bota no suígue! É a sensação do suaridão Eu disse vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Ah, 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 quando a balada acabar Quando o seu porre passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não me esquece que eu te avisei Que ia ser assim, bebê! Ah, vai! Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar no coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Chama! Vai! Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar no coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querem daquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Rasga do suígo A sensação Dos paredões Pra rasgar o paredão Bota suígo Bota pisa Isso é vacio sensação E é uma banda Our mission is about to begin So please Fazendo dom, dom, dom Olha o sucesso nosso aí A sensação dos paredões Joga no piseiro Pra cada um suígo É pra bater no paredão Isso é vacio sensação Eu quero viver Mas esse tempo de correr atrás Já passou Esse coraçãozinho aqui De tanto apanhar calejou E eu, bebê? Tô me amando, mas Dei a volta por cima Não quero nem saber Agora eu sou o grande amor da minha vida Vê, se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra roer Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Outra boquinha Beija Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra roer Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Outra boquinha Beija Beija Vai na pegada no piseiro do papai Mas esse tempo de correr atrás Já passou esse coraçãozinho aqui Que tanto apanhar calejou Eu tô me amando, mas dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da minha vida Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra ruer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra ruer, se prepara pra chorar Baixa minha banda que eu vou ensinar as novinhas assim Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra ruer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra ruer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Olha a pegada, olha o piso, a sensação dos paredões Quando vem essa boquinha Bota no piseiro, bota no swing, é pra bater no paredá Você é mais uma do DJ, já sabe que é Rita Bem que eu poderia encontrar um novo amor Bem que eu poderia tentar te esquecer Mas você fez do jeito que meu coração chonou Ele só quer saber que você Já rodei em várias camas diferentes Mas a hora H só dá você na mente Só dá você na mente E aí? Eu não te largo, porque ninguém faz como tu faz Tu, cê tá diferente das iguais Tu, cê tá diferente das iguais Eita papai Eu não te largo, porque ninguém faz como tu faz Tu, cê tá diferente das iguais Tu, cê tá diferente das iguais Eita papai Eita papai Bota no piseiro, bota no swing Oh oh Renato Barreira, Brano Saiz Bora, Daniel Peligão Chão, meu filho Bem que eu poderia encontrar um novo amor Bem que eu poderia tentar te esquecer Mas você fez do jeito que meu coração chonou Ele só quer saber de você Já rodei em várias camas diferentes Mas a hora H só dá você na mente Só dá você na mente Eu não te largo porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais Tu senta diferente das iguais Eita papai, vai! Eu não te largo porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente com papai Senta gostosinho com papai A sensação dos faridós Boca no piseiro, boca no swing Senta diferente das iguais DJ A sensação chegou É pra tocar no paredão Isso é macio sensação Vem! Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece E aí bebê? Tu não me merece não Mas o jogo virou Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, chegou a minha vez de maltratar Que pressão é essa papai? Cê tá achando que eu sou chiclete Cê tá achando que eu sou chiclete Chegando, prepara seu coração Chegando, prepara seu coração Cê vai beber, vai chorar, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, chama no swing e vai Se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar Chegou a minha vez de maltratar A sensação dos faridões Ela chegou a minha vez de maltratar A sensação E de degura DJ Guga é a sensação É pra rasgar o paledão Chama na pressão Tá pensando que o meu coração Ela ria e usa a massa e depois joga fora E fala por aí que ainda gosta Mas agora quem é de nós dois que tá quebrando a cara Fingindo tá bem, mas tá desesperada Sabe o que acontece na minha falta E aí? Cê vai sair, vai Cê vai postar, vai Cê vai beber, vai Mas também vai Me ligar No meio da balada me pedindo pra voltar Cê vai sair, vai Cê vai postar, vai Cê vai beber, vai Mas também vai Me ligar No meio da balada me pedindo pra voltar Bom, dizia Guga Me largou na segunda Nem me procure na sexta-feira, bebê Chama no swing Boca no piseiro Tá pensando que o meu coração Ela tinha que usar a massa e depois joga fora E fala por aí que ainda gosta E agora? Mas agora quem é de nós dois que tá quebrando a cara Tá fingindo tá bem, mas tá desesperada Sabe o que acontece na minha falta Cê vai sair, vai Cê vai postar, vai Cê vai beber, vai Mas também vai Me ligar No meio da balada me pedindo pra voltar Cê vai sair, vai Cê vai postar, vai Cê vai beber, vai Mas também vai Me ligar No meio da balada me pedindo pra voltar Cê vai sair, cê vai postar Cê vai beber, mas também vai Me ligar No meio da balada Chama no swing Cê vai sair, vai Cê vai postar, vai Cê vai beber, vai Mas também vai Me ligar No meio da balada me pedindo pra voltar A sensação E te deguga Te deguga e a sensação Pra bater no paredão Eu sou de paredão Eu falei, hein? Eu sou de paredão Eu sou de paredão Não quer mais se amarrar Ela voltou pra putaria Agora eu só quero sentar Agora eu só quero ficar Eu sou de paredão Eu sou de paredão Eu sou de paredão Só botada, só quicada, senta, senta, sentadinha Só botada, só quicada, senta, sentadinha Só botada, só quicada, senta, sentadinha Só botada, só quicada Em mim se maria, a pra da da ousadia O som dos paredões, isso é vacio papai Rasga, bebê Ela falou que cansou de decepção A partir de hoje só quer far e paredão Não quer mais se amar Ela voltou pra putaria Agora eu só quero sentar Agora eu só quero quicar Tô solteira carai, voltei pra putaria Tô solteira carai, voltei pra putaria Só botada, só quicada, senta, senta, sentadinha Tô solteira carai, voltei pra putaria Tô solteira carai, voltei pra putaria Só botada, só quicada, senta, sentadinha Só botada, só quicada, senta, senta, sentadinha Só botada, só quicada, senta, sentadinha Só botada, só quicada Só botada, só quicada Senta, senta, sentadinha Só botada, só quicada É o som dos paredões Raga Olha a pegada, olha o suíguê Mas tem a sensação Mas tem a sensação Em mim se maria Atrapa, tá ousadia O que é uma banda? What a pressão What a swing É mais um sucesso É mais um sucesso Rasga na pressão Puxa meu Olha a pegada, olha o suíguê Do papai Eu comprei um paredão e uma high-lux Pra levar as cocotas comigo pra bagaceira Comprei um jet ski e uma casa na lagoa É tudo financiado, mas elas ficam loucas Comprei um paredão e uma high-lux Pra levar as cocotas comigo pra bagaceira Comprei um jet ski e uma casa na lagoa É tudo financiado E aí? Oh, vida bandida É paredão, high-lux Jet ski e rapariga Oh, vida bandida É paredão, high-lux Jet ski e rapariga Oh, vida bandida É paredão, high-lux Jet ski e rapariga Chama do piseiro Boca do suíguê Eu comprei um paredão e uma ralho lux Pra levar as cocotas comigo pra bagaceira Comprei um jet ski e uma casa na lagoa É tudo financiado, mas elas ficam loucas Comprei um paredão e uma ralho lux Pra levar as cocotas Comprei um jet ski e uma casa na lagoa É tudo financiado, e aí? Ô vida bandida, é paredão e uma ralho lux Jéssica e rapariga Ô vida bandida Paredão ralho Jéssica e rapariga Ô vida bandida Paredão ralho Jéssica e rapariga Olha a pegada, olha o Zulig do papai Isso é uma banda Chama do Zulig Pra tocar do Zulig do papai Puxa, meu, meu Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Vai! Próxima, com barra puro, não vale nada Ele se dane Te desane, só chamada, recusada Você na rua, eu em casa Naquela sala, recusada, nada Não é ameaçada, quem sabe canta aí Quem quer largar no passo? A noite acordada na cama pelada A noite é varada Esperando pra isso é carraba Esperando pra isso é carraba Não dorme não que a sensação chegou Tapa, 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 tapa varrada Tapa, tapa, tapa varrada na raba Machuca, machuca, machuca Joga, vai! Tapa, 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 tapa varrada Tapa, tapa, tapa varrada na raba Na raba É a sensação dos paredões Emicidão e Paulo Pires A sensação dos paredões Tchou! Pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê E as meninas só na voz, ó Eu achei tudo pra cá Tudo não vale nada De ligar e só chamada Recusada Você na rua Eu e o gata Aquela cara Sala, sala Não é ameaçada Hoje a gente larga Quem quer largar no passo? A noite acordada na cama pelada A noite é varrada Esperando pra enxergar a raba Quem quer largar no passo? A noite acordada na cama pelada Ai, ai Esperando pra enxergar a raba Não dorme não que a sensação chegou Tapa, 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 tapa varrada Tapa, tapa, tapa varrada na raba Machuca, machuca, machuca Joga no swing Tapa, 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 tapa varrada Tapa, tapa, tapa varrada na raba É o sonho espalhando aí Raja no swing Bota na pegada É nome de barreira Produção É nome de top, é ver Mas é drive, os melhores P-drive do Brasil Olha a pegada Olha o piseiro do papai Mais um sucesso aí Bora Olha que eu cheguei no piseiro Encontrei minha namorada Ela ainda deu chão E a galera animada Eu avisei de longe Ela balança no bundão Sai daí, menina Olha que eu cheguei no piseiro Encontrei minha namorada Ela ainda deu chão E a galera animada Eu avisei de longe Ela balança no bundão Chega, velho, de lá Tô descendo sim Tô rebomando sim Faz um vídeo, tira foto Só me confio E eu tô descendo sim Tô rebomando sim Chama do swing Rasga na peça Olha que eu tô gravando Tô rebomando sim Tô rebomando sim Tô rebomando sim Olha a pegada, olha o piseiro do papai Olha que eu cheguei no piseiro, encontrei minha namorada Ela indo até o chão e a galera animada Eu avisei de longe, ela balança do bundão Sai daí menina, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro, encontrei minha namorada Ela indo até o chão Já avisei de longe, ela balança do bundão Eu quero ver as novinha descendo gostosinho A frente do paredão, a frente do paredão Faz um vídeo, tira foto, só nem gostei minha Eu tô descendo assim, tô emocionante E a arnia pra mim, eu não vou parar Quero abraçar o povo e mentira Eu tô com o meu dom, eu não vou parar Quero pensar o povo e mentira O som do mundo disparando aí A sensação chegou Melhor barriga pra doções em nome de top é evento Eu cheguei no piseiro, eu não vou parar Vejo essa safada que tá chapada de cajaça E quando ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, vai jogando a rama Eu cheguei no piseiro, vejo minha safada Que tá chapada de cajaça E quando ligo o paredão, ela fica descontrolada Eu quero ver a sopinha jogando o paredão Eu vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar pra rabar essa safada Eu quero ver a sopinha jogando o rabetão Eu vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar pra rabar essa safada Rasgando a pressão dos paredões E não me baixa é drive Os melhores paredões do Brasil A sensação Vai! Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada Que tá chapada de cajaça E quando ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, vai jogando a rama Eu cheguei no piseiro, vejo Toma! Vai! Ô papai! Quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, vai jogando a rama Eu vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar pra rabar essa safada Rasgando a pressão dos paredões Eu gosto de descer Sei que eu faço desculpa O marido da biela do sul Você sabe pra quê Eu sou desculpa essa noite toda Hoje eu sou sua barata E você é meu amor Eu sou desculpa essa noite toda Hoje eu sou sua barata E você é meu amor Bota suígui, bota piseiro É nome de Barreira Produções É nome de Daniel Pedigão Bora Pedigão Lasga na praça Lasga na praça do meu Tchou! Quando ela pega São as inocensação A sensação dos paredões A sensação dos paredões De Cristian Bell Chama no piseiro Toma tanto é o coração Vem, ó Tu sabe que quando eu te beijo o beijo é certo, o prazer é fatal Na cama não tem mistério, tanta intimidade é amor surreal Não rola com esse pipé, tudo não tá certo, não te satisfai Bora tentando achar um dezinho como eu, só que não é cavar Cê pode até procurar Cê não vai encontrar em outro Então para de reclamar Se ele não te faz gemer Se ele não te faz gorno Eu vou até fala praixo Troca de macho Troca de macho Troca de macho Vai! Se ele não te faz gemer Se ele não te faz gordo Eu vou até fala praixo Troca de macho Troca de macho Troca de macho Se não menshyrade, ligue Res科 A sensação dos paredões maltratando Você pode até procurar Você não vai encontrar em outro Então para de reclamar Se ele não te faz gemer Se ele não te faz gol Eu vou até falar baixo Se ele não te faz gemer Se ele não te faz gol Eu vou até falar baixo Troca de macho Se ele não te faz gemer Se ele não te faz gol Troca de macho Troca de macho Ai bebê, se ele não te faz gemer, se ele não te faz, só falar uma coisa Toque de macho bebê, joga no piseiro, a sensação dos baridó Se não achar pode ligar, resolvo, faço 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 Se não achar pode ligar, resolvo, faço